Pessoal, vamos falar sobre o Haddad e a Marina Silva lá no Fórum Econômico Mundial em Davos. Ontem eu falei por alto, falei só que eles passaram lá, mas o absurdo que esse pessoal falou, cara, a gente tá num mato sem cachorro, não vou enganar você não, hein? Olha só a qualidade dos ministros do Lula, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, Babu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, vamos começar com esse caso aqui do Haddad, né? O Haddad falou que ele boicota empresas por questões ideológicas, que não é pra comprar nenhum palito de fósforo de quem é de direita e coisa e tal. E veja, olha só, ele enquanto pessoa física tomar uma decisão dessa, eu acho que ele é perfeitamente válido, é o que eu falo pra vocês. A questão do boicote social, de você não fazer negócio com empresas que tenham um posicionamento diferente daquele que você defende, é perfeitamente válido, é libertário até. Ah, sim, fazer lista pra boicotar empresas e coisa e tal, acho perfeitamente válido, tem que fazer mesmo. Mas é o tipo da coisa. Uma coisa é você falar isso enquanto pessoa física, né? Eu aqui, comentarista, vocês aí, coisa e tal. Uma coisa muito diferente é um cara que supostamente está ali pra defender que a economia brasileira é uma boa economia, porque lembra? O Fórum Econômico de Davos, o grande... o que você tira disso, né? É justamente o networking ali, você falar com outras pessoas muito poderosas e coisa e tal. Então, sempre que vai um ministro da economia lá, como foi o Paulo Guedes lá alguns anos atrás, ele foi lá justamente pra tentar vender o Brasil. Falar, olha só, nós temos uma boa economia, nós temos uma agenda de crescimento bacana, vai valer a pena vocês investirem no Brasil, vamos fazer uma coisa grande, coisa e tal. Olha só, o pessoal lá fora tá cagando, literalmente, pra que que é conflito político aqui no Brasil ou não. Se o pessoal daqui gosta da direita ou gosta da esquerda, eles querem ter um ambiente estável que eles possam investir. Aí chega o Haddad lá e fala, não, eu acho que dá pra gente cortar metade da economia aqui, que não tem problema nenhum, não, que a gente vai governar pro pessoal da esquerda. O pessoal da direita se vira aí, não tem nada aqui, não vamos fazer nada, vamos atrapalhar eles o máximo que pode. Como é que um investidor estrangeiro vai ver isso? Veja, eu sei, se você pegar a frase que ele falou, ele falou isso no contexto pessoal. Ele falou assim, não, eu, como pessoa, eu faço isso. Cada vez mais a gente faz esse tipo de coisa. Só que, cara, esse cara tem que lembrar que ele não é mais uma pessoa física qualquer, ele não é mais um mané como... Na verdade ele não é um mané, né? Mas enfim, mas ele é um mané que botaram ele sentado na cadeira do Ministério da Fazenda. Ele não é mais um mané agora que pode falar qualquer merda sem ter consequência pra todo mundo, né? Que é um mané, ele continua sendo, nunca vai deixar de ser, mas agora botaram ele numa cadeira lá que não é, tá acima da capacidade dele. Aí o cara me fala uma merda dessa. E não foi a única merda que ele falou, não, né? Falou isso daqui, que não que tem que boicotar a direita mesmo. E outra coisa que ele não sei se percebeu, né? Mas é lógico, o que ele tá falando aqui vai validar também a questão do boicote à esquerda, né? Não é? Já que ele tá dizendo que acha válido esse comportamento. Lembra um tempo atrás quando começaram a circular as listas de boicote aí que o pessoal falou, né? E eu fiz um vídeo aqui, eu falei, não, isso aí é libertário, isso é perfeitamente legal. E é legal também, estavam tentando implicar alguns crimes em quem faz esse tipo de coisa, mas eu mostrei aqui a lei e falei que nenhum dos crimes se aplica nesse caso. Então eles estavam querendo botar medo pro pessoal não ficar fazendo boicote às coisas de esquerda. Agora a gente tem o ministro da fazenda do governo Lula falando que, galera, legal, fazer boicote vale a pena, é bom, hein? Então ótimo, excelente, tá todo mundo justificado. Eu não compro mais nada em Magazine Luiza já faz muito tempo. E tem mais um monte, o meu cartão, o meu C6, eu tinha conta no banco C6, cancelei minha conta, tirei meu dinheiro de lá por conta deles terem boicotado a Jovem Pan, né? E vou fazer boicote mesmo, faço um monte de boicote. Pra quem não sabe, essa minha barba aqui, ó, surgiu quando eu comecei a boicotar a Gillette. Comecei a boicotar a Gillette, deixei a barba crescer e pronto, tô muito feliz e satisfeito. Não compro Gillette nunca mais na minha vida. Enfim, esse negócio de boicote é libertário, é perfeitamente libertário, perfeitamente justo. Agora, a minha crítica aqui é um ministro de fazenda. Esse cara já não é mais um mané qualquer, né? Ele é um mané sentado numa cadeira agora. E, olha só, aí o cara me solta essa. Se tivermos a agenda correta, Brasil vai voltar a crescer acima da média mundial. Como é que um paspalho me fala uma merda dessa? Meu amigo, a agenda é sua, é você quem define a agenda. Então, como é que tu tá dizendo que se tivermos a agenda correta? Você tá dizendo que você não sabe se a sua agenda é correta, é isso? Você não sabe, então, se o Brasil vai crescer ou não vai crescer? Não, olha, compara com o que o Paulo Guedes falou lá. Olha, nós vamos crescer pra caramba e vamos crescer por causa disso, vamos crescer por causa disso, por causa disso e por causa disso. Vale a pena investir no Brasil por causa disso, por causa disso e por causa disso. O que vai o paspalho do Haddad lá? Ah, não, se a gente tiver a agenda correta, a gente vai crescer acima da média. Porque, meu amigo, você é o paspalho sentado na cadeira. A cadeira é sua, a caneta é sua, é você que define a agenda. Então, você tá dizendo que você não define nada. Na verdade, ele tá sendo sincero, né? No final das contas, o que ele tá falando é ele tá sendo sincero. Mas veja, de novo, ele tá lá não no papel de ele, Haddad, o cara que sabe, que passou em economia depois de estudar duas horas. Não tem um negócio desse que ele falou que estudou duas horas pra passar em economia? Enfim. Ele não tá lá como pessoa física, ele tá lá representando o Brasil. Então, ele não pode falar assim, se tivermos a agenda correta, né? Isso aí é condicional aí, meu amigo. Matou qualquer propaganda que o governo brasileiro pudesse fazer pra realmente incentivar investimento no Brasil, né? Porque ele deixou claro que, bom, ele mesmo não sabe se vai ter a agenda correta. Não se sabe quem vai decidir. A gente sabe, né? A gente sabe que é o Lula, né? O Haddad, vocês sabem, é um poste, né? Sempre foi um poste, continua sendo um poste. Quem vai definir a economia é o Lula. Então, talvez ele estivesse sendo sincero nesse ponto aí que ele falou que se tivermos. Ele não sabe de nada. Mas aí, ao mesmo tempo, se você fala esse tipo de coisa, o que você tá fazendo lá? Foi fazer o quê, ele? Se você não manda, se você não sabe o que vai acontecer, se você não sabe quais são as condições, qual é a agenda no final das contas, você foi fazer o quê lá, porra? Passear, esquiar em Davos, é isso? E aí, é claro, o presidente da consultoria de risco da Eurásia, que estava lá em Davos, falou Ah, não, o Haddad realmente não passa confiança. É lógico, olha só, o cara conseguiu, em um dia em Davos, falar três merda diferentes, enormes, prejudiciais. A própria cadeira que ele tá sentado, né? Porque, de novo, isso aqui não se trata do poste pessoa física, né? O Haddad é uma pané, a gente sabe disso. O problema é a cadeira que ele tá sentado. Então, não passa confiança. É, né? Se a agenda for correta, pô, meu amigo, é você que define a agenda. Ou deveria ser, né? Você que define a agenda, né? Enfim, é isso aí, é pra mostrar pra vocês como que a gente tá num mato sem cachorro. Agora já passou da metade do vídeo? Eu posso usar palavrão. O YouTube não gosta que usa palavrão no início do vídeo, né? A gente tá, é fudido, meu amigo. Eu adoraria que o governo Lula funcionasse. Porque é o que eu falo pra vocês, cara. Eu tô aqui no Brasil, cara. Se o governo Lula der merda, eu tô fudido também. Não acha que você vai... É, eu vou ficar feliz pra caramba que é, deu merda o governo Lula. Não, eu tô fudido também. Agora, cara, sinceramente, olha a merda que esses caras falam, bicho. É o que eu falo. O Lula não tem gente de qualidade pra fazer no governo dele. Ele só tem político. Ele botou um monte de político. Tudo merda, tudo cabeça de tacho, que não consegue pensar dois minutos fora de slogan da esquerda pra dirigir o país. Vai dar merda, né? Aí a outra é a Marina Silva, que tá cumprindo o papel de pedinte. Essa é a impressão que dá. Olha só, o Brasil é um país pobre. Eu sei, é um país pobre. A gente ainda tem muito problema pra resolver, muita coisa pra resolver. Mas do jeito que ela fala assim, não, nós vamos ser totalmente subservientes ao mundo, para o mundo dar pra gente o fundo Amazônia, né? Chegou lá dizendo que mais da metade do país passa fome. Aliás, isso é um absurdo, esse tipo de coisa. O Lula começou com isso. O Lula começou com essa história de inventar número, chutar número, né? Falou que 33 milhões de pessoas passam fome, sendo que não. Esse número a ONG mediu que era pessoas que não faziam quatro refeições por dia. Olha só, eu não sei se eu faço quatro refeições por dia. Tem dia que eu não faço. Então, assim, não é uma coisa como se fossem pessoas passando fome. Não é isso. Tanto que tem um número da extrema pobreza que caiu no governo Bolsonaro. Mas aí, lógico, eles não podem usar isso, né? Eles têm que usar um número que seja grande ainda, né? Então, usaram esse das pessoas com insegurança alimentar, que não fazem quatro refeições por dia. E daí, deu 33 milhões. Aí, agora, a Marina falou que tem 120 milhões. É aquele negócio, é a síndrome do Lula, síndrome de mentiroso do Lula. Inventa número. E pior, pra dizer que o Brasil tá na merda, Tadinha, nós somos muito pobrezinhos. Pô, deviam ter dado uma criança pra alguém, igual aquele expediente em sinal, já viu? Deviam ter dado uma criança pra Marina levar, pra dizer, olha, eu tenho aqui que sustentar meu filhinho aqui, olha só. E eu tenho doença na perna também, minha doença na perna aqui. Deviam ter feito essas coisas. Você sabe que tem esse pessoal que fica pedindo que não cura as doenças que eles têm justamente pra ficar feio ou machucado pra poder pedir dinheiro? Porque, sabe, se a pessoa olhar pra perna curadinha, não vai dar dinheiro. Aí o pessoal de propósito infecciona, não tô dizendo que são todos, não. Mas tem alguns que fazem isso, infecciona ou machucado, só pra ficar feia, ferida, pra poder fazer pedir, pra pedir, né? Então, Marina devia fazer esse tipo de coisa. Eu tava lá com um pedinte, né? Falou que não, que a fundação vai dar. Ai, por favor, me deem o fundo Amazônia. O fundo Amazônia é ridículo, não vai fazer nenhuma diferença aqui no Brasil. O DiCaprio também. O DiCaprio vai fazer o quê? Você não vai fazer porra nenhuma, vai dar alguns milhões de dólares. O que que isso vai fazer de diferença no Brasil? O orçamento aqui no Brasil é tudo 10 milhões, 20 milhões de qualquer coisa. É um milhão de dólares, não vai fazer nenhuma diferença aqui no Brasil. O fundo Amazônico é ridículo, serve pra porcaria nenhuma. E detalhe, o fundo Amazônico já vai direto pra Zong. Não vai nada pro Brasil mesmo, pra brasileiro mesmo, só pra ONG. E a maior parte dessas Zong é estrangeira. E a maior parte dessas Zong estrangeiras, elas dizem que investem no meio ambiente, mas na verdade a maior parte vai pro salário da galera lá no topo, que é todo mundo de agente rica, é só roubalheira. Então serve pra porcaria nenhuma essas ajudas de primeiro mundo. O Brasil tem que olhar pra frente e falar, não, a gente tem capacidade pra seguir aqui, esquece essas porra de ficar chorando migalha lá na Europa, né? E tá aqui, não, vamos liderar pelo exemplo, a gente vai ficar bem agachadinho aqui, vamos ficar de quatro, vamos limpar o nosso cozinho muito bonitinho pra Europa enrabar, gente. É isso que ela tá falando lá. Muito tri... Cara, a gente tá muito fodido com esse governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.